Décimo dia, domingo da Pascuela ou festa da misericórdia divina. Décimo dia, domingo da Pascuela ou festa da misericórdia divina. O dia em que o misericordiosíssimo coração de Jesus derrama sobre toda a face da terra a sua misericórdia, como com portas abertas para toda a alma que recorrer com confiança à sua divina misericórdia. No dia da misericórdia divina, Maria Santíssima, a Mãe da Misericórdia e a medianeira de todas as graças, salva toda a alma que recorrer com confiança ao seu coração imaculado, porta e fonte da divina misericórdia. A Misericórdia Meus queridos ouvintes, rezemos então o texto da misericórdia que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a sua vidente Faustina Kowalska. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo Ainda que o pecador seja o mais endurecido, se recitar este terço que te dei, uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia. Desejo conceder graças inconcebíveis às almas que confiam na minha misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. As almas que rezarem este terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. Através desta oração, concederei às almas toda espécie de graças. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Música Quando recitam esse texto junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus, a misericórdia insondável envolve a alma e abrem-se as entranhas da minha misericórdia, movidas pela dolorosa paixão do meu Filho. Essa foi uma mensagem de Deus Pai, a vidente Faustina Kowalska. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó que grandes graças concederei às almas que recitarem este terço. As entranhas da minha misericórdia comovem-se por aqueles que recitam este terço. Anota estas palavras, minha filha. Fala ao mundo da minha misericórdia. Que toda a humanidade conheça a minha insontável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele, virá o dia da minha justiça. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia. Minha filha, exorta as almas a rezarem esse terço que te dei. Pela recitação deste terço, agrada-me dar tudo o que me peçam. Quando os pecadores empedernidos o recitarem, enxerei de paz as suas almas e a hora da morte deles será feliz. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Escreve que quando recitarem este terço junto aos agonizantes, eu me colocarei entre o Pai e a alma agonizante, não como justo juiz, mas como salvador misericordioso. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, Para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Terminamos o nosso terço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Consagração à Misericórdia Divina. Consagração à Misericórdia Divina. Ó Senhor Jesus misericordioso, que aparecestes a Santa Faustina Kowalska no século XX, para revelar aos homens, desde a Polônia até aos mais distantes lugares do mundo, a vossa divina misericórdia, que salva toda a alma e todo o pecador, que a ela recorre com toda confiança. A vós, neste momento solene de graças, viemos consagrar, pelas mãos imaculadas de Maria Santíssima, a Mãe da Misericórdia, pelo seu coração imaculado e pelo misericordioso e amantíssimo coração de São José, bem como também pela poderosa mediação da vossa serva e mensageira da divina misericórdia, Santa Faustina Kowalska, toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que amamos. Nós vos prometemos viver cristamente, praticando os vossos mandamentos, praticando o vosso Evangelho e, sobretudo, obedecendo a todas as mensagens que nos comunicastes, por meio das aparições que fizestes a Santa Faustina Kowalska. Aceitai, ó coração misericordioso do Filho de Deus, este ato de consagração que vos fazemos com toda a nossa confiança. Aceitai, ó coração misericordioso de Jesus, toda a humanidade, todos os jovens, todas as crianças, todas as famílias e toda a igreja, colocando-os sob os raios da misericórdia que saem do vosso misericordiosíssimo coração. Ó coração misericordioso de Jesus, selai os nossos nomes em vosso sacratíssimo coração e que de lá eles nunca mais saiam. Livrai-nos de todo o mal. Convertei os pecadores, dai ao mundo a paz, a conversão e a salvação. Ó coração misericordioso de Jesus, sede sempre a nossa luz, a nossa paz e a nossa vida. A vós, ó Maria, Mãe da misericórdia, consagramos esta própria consagração que fazemos. Tomai conta dela, protegeia e nunca permitais que nós a esqueçamos e nem que traiamos os compromissos que nela assumimos e firmamos com o vosso divino Filho e convosco. Ó Mãe de misericórdia, protegei-nos e levai-nos seguramente à salvação eterna. Amantíssimo coração de São José, Pai de Jesus misericordioso, velai por nós e livrai-nos de todo o mal. Ó Santa Faustina Kowalska, vós que tivestes a graça de ver o Salvador misericordioso, nosso Senhor Jesus Cristo e também a Mãe de misericórdia, Maria Santíssima. Vós que tivestes a graça de falar com nosso Senhor Jesus Cristo e com Maria Santíssima, a Mãe da misericórdia, durante toda a vossa vida. Vós que tivestes a graça de ser a secretária da misericórdia divina e a encarregada por nosso Senhor para comunicar ao mundo pela primeira vez a mensagem da misericórdia divina. Volvei para nós hoje um olhar amoroso. Tende compaixão de nós, ó Santa Faustina. Ajudai-nos em nossas fraquezas. Socorrei-nos em todas as nossas necessidades espirituais e temporais. Dai-nos a graça de sermos fiéis e obedientes às mensagens de Jesus misericordioso e de as cumprirmos com amorosa dedicação e afeto filial. Ó misericórdia divina, que vos revelastes e que resplandecestes tão grandiosamente na vida de Santa Faustina Kowalska. Vinde, vinde, vinde e enchei as nossas almas neste momento. Fazei com que elas resplandeçam com o brilho da vossa maior glória e do vosso maior atributo, a misericórdia divina. Ó Jesus misericordioso, que nada negais as almas que vos pedem, por meio de vossa Mãe Santíssima de São José e de Santa Faustina. Pelos méritos da vida de Santa Faustina e pela grandeza com que ela vos amou. Socorrei-nos e atendei as nossas súplicas. Amém. Assim seja. Eu, Marcos Sadeu Teixeira, vidente dos Três Sagrados Corações de Jesus, Maris, São José e Jacareí, rezei com você esta novena da Divina Misericórdia. Ela continua no próximo volume.